E hoje eu trago para você a resenha completa do lançamento de Mont Blanc que acaba de chegar. Da linha Legend, o perfume Mont Blanc Legend Red. Um perfume comercial, fácil de agradar e que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer esse perfume. Bora lá para o vídeo? E aí galera do canal Bruno Silva Perfume, sejam muito bem-vindos. E hoje trazendo perfumaria designer para o canal com o lançamento da casa Mont Blanc com o perfume Mont Blanc Legend Red. Para os fãs da linha Mont Blanc Legend, agora nós temos uma fragrância deliciosa, bem comercial, fácil de agradar e que facilmente pode ser o seu perfume assinatura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Siga nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela, que isso ajuda demais ao meu trabalho. E para os fãs de Mont Blanc, esse perfume ficou um espetáculo de fragrância. Ele acaba mesclando duas fragrâncias de Mont Blanc Legend, não mesmo o perfume. Vou te dar, por exemplo, um norte para essa fragrância. Se você gosta do perfume Mont Blanc Legend e do perfume Mont Blanc Legend Spirit, Imagina essas duas fragrâncias em uma fragrância só. É o perfume Mont Blanc Legend Red. O que nós temos de frutado em Mont Blanc Legend, com frescor aromático de Mont Blanc Legend Spirit, nós temos aqui em Mont Blanc Legend Red. Mas vamos começar apresentando a embalagem e o frasco para você, que ficou lindo demais. Como vocês podem perceber, nós temos esse frasco padrão da linha Mont Blanc Legend, nessa coloração agora avermelhada. Hoje nós temos na tampa o símbolo de Mont Blanc e a tampa cromada. O borrifador é um bom borrifador, não é um dos melhores, mas é um borrifador que funciona perfeitamente, mas esse perfume ficou um espetáculo de fragrância. A embalagem avermelhada em concentração eau de parfum em um frasco de 100ml. Mas pode ter certeza, se você é fã de Mont Blanc, esse perfume sinceramente vai te agradar demais. E quando falamos de Mont Blanc Legend Red, o que nós temos nessa fragrância? Bom, na sua saída você terá uma nuance frutada, onde nós temos laranja sanguínea, toranja e cardamomo. O destaque aqui fica para essa laranja sanguínea junto com essa toranja, que vai trazer um toque cítrico suculento, levemente adocicado. Você percebe esse lado frutado suculento da fragrância. O cardamomo aparece na fragrância e também tem um certo dulçor, mas vai trazer aquele toque picante, especiado do cardamomo. E na sua evolução, você ainda sente essa nuance frutada, ele vai perdendo um pouquinho dessa suculência e vai ficando um pouquinho mais aromático. Onde a sálvia esclareia, e aliás, uma sálvia esclareia de respeito, gente. Que delícia de nota de sálvia. Traz um certo dulçor, mas traz também um toque aromático à fragrância. E nós ainda temos zimbro. E o que traz o zimbro? Traz aquele toque metalizado, aquele toque refrescante da nota de zimbro. Temos agora nuances amadeiradas, onde o cedro aparece na fragrância, dando um toque mais encorpado a esse perfume. E na sua evolução, as madeiras se fazem bem presente aqui na fragrância. Nós temos o mogno, aquela madeira mais avermelhada, mais densa, mais intensa, mais robusta, junto com o cedro do Atlas e um toque de fava tonka. Ele mantém o certo dulçor, mas ele traz aquele lado licoroso da fava tonka. Então você tem um perfume que abre frutado, evolui para nós um pouco mais aromático, mas as madeiras começam a aparecer na fragrância. E na sua base ele fica um pouquinho mais licoroso, mas ainda bem amadeirado, bem encorpado. Para você que gosta do perfume K de Dolce & Gabbana, você facilmente vai gostar dessa fragrância. E para você que é fã de Mont Blanc Legend e Mont Blanc Legend Spirit, só que o Spirit é bem mais fresco, onde Mont Blanc Legend é um pouquinho mais frutado. Unimos essas duas fragrâncias e basicamente nós temos o perfume Mont Blanc Legend Red. Mas pode ter certeza que essa fragrância aqui ficou uma delícia. E se você quiser já adquirir esse perfume, ele já está à venda no site parceiro do canal Giro Ofertas, o primeiro link na descrição do vídeo com cupom de desconto do canal, que vai te ajudar na hora da compra. E caso você queira conhecer a fragrância através de decantes, também no segundo link da descrição do vídeo tem o site do Mundo dos Decantes, com cupom do canal e frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$49. Molezinha, né? Vai perder essa? Então não pede teu tempo não, porque se você gosta da linha Mont Blanc, se você é fã de Mont Blanc, essa fragrância facilmente vai te agradar. E com uma performance que ficou interessante na minha pele, onde ele tem aproximadamente uma hora de projeção mais evidente, com uma hora perfumada, não deixa um rastro muito expansivo, até porque Mont Blanc não tem grande projeção, não é um perfume de excelente performance, mas teve uma fixação na minha pele que chegou até 6 horas de fixação. Um perfume delicioso para ambientes climatizados, um clima ameno, primaveril, um clima mais outono, mas eu não aconselharia utilizar no verão, porque no verão, gente, olha, sendo muito sincero, tem certas fragrâncias que no verão elas desandam, então eu não utilizaria Mont Blanc Legend Red, deixaria para Mont Blanc Legend Spirit, mas aqui é uma fragrância perfeita para o dia, para um clima ameno até os seus 27, 28 graus, um perfume incrível, de urno noturno para várias ocasiões. Como eu falei para vocês, pode ser o seu perfume assinatura. Eu particularmente gostei muito de Mont Blanc Legend Red, e tenho certeza que se você conhecer, você vai gostar demais dessa fragrância. Se você já conhece perfume, deixa aqui nos comentários o que você achou da fragrância, ou diga para mim, qual perfume da linha Mont Blanc Legend mais te agrada. Tá certo? Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, e até o próximo vídeo.